Maraca gente do bem e garanta um futuro mais tranquilo pelos próximos quatro anos para a cidade é claro que eu não podia deixar de gravar esse vídeo em prol de um grande amigo que é o Alessandro Maraca vereador que concorre à reeleição cujo trabalho vocês todos conhecem e não cabe aqui a mim detalhar mas cabe sim a mim lembrar uma ação importantíssima do Maraca ao longo desses anos que me procurou na Assembleia Legislativa para relatar o problema que as entidades sociais viviam com relação a nota fiscal paulista, eles iam perder os recursos provenientes da nota fiscal paulista no finalzinho do governo estadual passado e nós compramos essa briga, apresentamos projeto de lei, fizemos audiência pública e conseguimos resolver a questão das entidades virou lei e isso se deve a essa nossa ação provocada em especial pelo Maraca e pelo deputado Baleia Rossi, então eu não podia deixar de dar esse testemunho aqui do quão o Maraca se importa com o terceiro setor com as questões sociais o quanto ele está envolvido nessas questões então, se o senhor ainda não tiver escolhido o seu candidato a vereador ou vereadora não fiquem confusos em Alessandro Maraca 15.6615 vereador MDB Vote 15.615 Maraca vereador de verdade